Vou começar a preparar as linguiças e passar a primeira dica do nosso episódio! Como preparar linguiças que são perfeitas. As pessoas costumam pensar que como a linguiça é servida primeiro nos churrascos, ela fica pronta bem rápido. Mas esse é o primeiro erro quando preparamos linguiça. A linguiça precisa ser feita a um fogo médio. A mão tem que aguentar o calor de cima da churrasqueira por 8 segundos. Vamos por a linguiça. E o fundamental aqui é que a temperatura se mantenha para não queimar. A linguiça está coberta por uma tripa que, se dourar demais, pode acabar queimando. Enquanto que dentro continua crua. E é fundamental que a linguiça esteja bem cozida. É fundamental. Calcule, gente, cerca de 15 a 20 minutos cada lado. E ela ficará totalmente perfeita e pronta para ser adicionada a qualquer receita. Ou para comermos como aperitivo. Assim encerramos a primeira dica do episódio. Bom, Ricardo, a verdade é que esse, para mim, é o momento mais aguardado do episódio inteiro. E sabe por quê? Porque a gente para de cozinhar e para para aproveitar. É um momento aperitivo. Mas é o seguinte, né, Ricardo? A gente vai começar pelo mais importante. Esses frijoles ficaram uma delícia, hein? Uma delícia. E são ideais. Meus frijoles nunca ficaram tão saborosos. São ideais para tomar uma tequila, né? São ideais porque tem bastante gordura e são uma delícia. São muito saborosos. E eu vou preparar uma bebida à base de erva mate. E o que a gente vai fazer é um extrato com açúcar mascavo e erva mate. E a gente coloca um pouco de toranja e um pouquinho de limão. É bem açucarado, mas a gente vai usar essa base e também misturaremos um pouco desse extrato. Agora a gente coloca um pouco de rum. A gente pode colocar umas duas medidas de rum. Certo. E por último misturaremos um pouco de suco de toranja. E beleza. E agora, Ricardo, só falta a gente fechar muito bem e mexer um pouquinho. Aqui a gente tem dois copos. Certo. E vamos colocar um pouco de hortelã. O sabor vai ficar excelente. Com certeza. Agora a gente serve. Olha só isso. Um pouco de laranja. É só colocar. Ah, olha só. E o toque final é um limão decorativo. Só um detalhe. Não ficou tão bonito quanto o de um bar, mas bom, fizemos o possível. Mas é claro. Saúde. Vamos ver se ficou bom. Deve estar ótimo. Pior que ficou bem gostoso. Tem um bom toque amargo. Sentiu? Tem um gosto amargo por causa do mate. É por isso. Agora ele vai ter que ganhar de mim com a bebida que ele vai preparar, porque o meu ficou do c... Mas não é uma competição. Primeiro, colocamos a tequila invertida. E quando eu virar a caneca, você tem que estar pronto para encher de cerveja, senão a tequila vaza. Então, isso aqui é o que chamamos de submarino. E pode encher. E agora só falta a nossa terceira dica. Como escolher a melhor tortilha para os seus tacos? A coisa mais importante é saber que no México existem basicamente dois tipos de tortilha. No centro e no sudeste do México, temos as tortilhas de milho. E no norte, a tortilha de farinha. Agora, o que buscamos em uma tortilha? Ela deve ser fina e, acima de tudo, que não esteja seca nas bordas, não é? Porque na hora que a gente for enrolar ou dobrar os tacos, as bordas secas acabam quebrando e não fica bom. E esse, então, é o segredo da tortilha. E assim terminamos a terceira e última dica do episódio. E agora o que a gente vai fazer? Vamos montar esses tacos deliciosos. E agora chegou o momento mais aguardado. Chegou a hora de comer. Começamos por qual, hein? A tortilha de milho ou a tortilha de trigo? Eu prefiro a tortilha de milho. Então vamos começar por ela. Qual dos três, hein? Vamos começar com o de guacamole. Com o de guacamole? Beleza. E aí, ficou bom? Tá pingando. Isso tá uma delícia. A parte da carne, a parte dos molhos. O adocicado do guacamole. Bom, Ricardo, a gente precisa encerrar porque tá chovendo. Aprendemos muito e quem está assistindo a gente com certeza também aprendeu muito. Sim, que bom, que bom. O importante é saber dividir. Está chovendo e nós temos que ir. Mas não se esqueça de que muito em breve teremos um novo episódio. Então, olha só, até a próxima. E pessoal, podem vir que tá chovendo. Vem comer. Vamos nessa. 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 Obrigado.